Exploração de consequências Xena frequentemente lidava com as consequências de suas ações passadas, adicionando profundidade e realismo à sua jornada e impacto na carreira de René Oconnor. A interpretação de Gabriele por René Oconnor também contribuiu significativamente para sua carreira, como atriz reação da crítica especializada. A série foi elogiada por sua evolução e amadurecimento ao longo das temporadas, ganhando reconhecimento crítico por sua narrativa complexa preservação de artefatos da série. Muitos objetos e figurinos usados na série, foram preservados e exibidos em exposições e eventos especiais dedicados à Xena resistência do fandom. A persistente dedicação dos fãs em manter viva a série, é evidente em petições online, eventos de arrecadação de fundos e campanhas, para trazer de volta a franquia. E aí E aí Obrigado.